Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão. Falamos direto da G. Automecânica de Sinop... Automecânica 4x4! Automecânica 4x4! Disse o nome do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4! BDA, seu canal de caminhonetes classe A! Batidores da H4x4, moçada! Quem é fã do nosso canal? Ah, quem é fã? Quem... Se você assistir dois filmes do nosso canal, você já vira fã! Entendeu, moçada? Não assista dois, senão você vai ser picado pelo bichinho do BDA aí, beleza? Moçada, vamos correr para o abraço, o que vocês gostam menos é de ver caminhonete, né? SW4 2017 fazendo freio, moçada! Bora lá ver o serviço? Então vamos! Mas eu só vou mostrar esse serviço depois, só vou mostrar depois, depois que você se inscrever no nosso canal, é isso aí moçada, se inscreve no nosso canal, dê essa força para a gente aí, dá like no vídeo moçada, não custa nada nem se inscrever, nem dá o like, é só você fazer um tique! Pronto, dê o like, faz outro tique, se inscreveu, mais um tique, aí você ativa o sininho, entendeu? Bora lá, se garra na orelha aí moçada, bora lá! Olha ali moçada, SW4, Toyota S-Hailuk, é SW4, vai trocar, vai fazer os freios moçada, certo? Caminhonete, olha aqui moçada, original, olha aí moçada! Então, que marca que é o amortecedor dianteiro da SW4, nova, é Tokiko moçada, tá vendo essa marca aí ó, Toyota que é original, 48-510-0K-020, 0K-A20 é o número, é o number part, é o número original da peça, certo? E o Tokiko ali moçada, ó, é a marca do amortecedor, Tokiko, pode colocar aí, e é made in Thailand, não é made in Japan, essa globalização, né? Muito bem moçada, então essa caminhonete tá bem original zona, a gente tá vendo aqui, partilha, essa pinça até parece que tá pintada, deve ter sido pintada né gente, essa pinça, não foi pintada assim ó, a partilha pintada ali, tá vendo? Tá vendo? Foi pintada, TRD moçada, indústria brasileira, e o espelho de roda moçada, o famoso barulho espelho de roda da Hilux, escuta aí ó, 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 tá vendo? Aí, espelho de roda, como eu já falei pra vocês né, a Hilux tem essa febrinha, essa aqui também foi pintada, vai ser trocada moçada, a partilha traseira, A partilha dianteira, aqui moçada, o amortecedor traseiro também, pra gente ver o número dele aqui ó, Toyota 48530, 0K030, olha lá, 48530, 0K030, Tokiko Thailand, Tokiko Thailand, até rimou, até rimou né, Toyota Tokiko Thailand, rimou não né, virou um, um acrônimo, acrônimo não né, não virou nada não moçada, só duas palavras com T, aqui, esse lá também, sempre vale relembrar que pastilhas você só troca, opa tá moçada, você não troca só de um lado, não, pastilha você troca por eixo, tem que trocar a traseira e trocar a dianteira, nesse caso aqui, já tá fazendo os quatro eixos, e quem melhor pra fazer um serviço de Toyota do que ele moçada, o Mr. Hilux, milionário, né milionário, aí ele moçada, até o joia dele moçada, tem um charme, tem uma destreza, tem uma elegância, traseira, né milionário, moçada aqui ó, o espelho de roda, cadê, a trinta é sempre embaixo né, milionário, olha ela aqui moçada, ó, bem aqui assim ó, ó, vai lá, isso faz um barulho sem graça durante a rodagem, aí moçada, pra chegar no espelho, olha só, tem que tirar o disco fora, tem que tirar o cubo fora, soltar a porca, do cubo, que é esta porca aqui, que tem essa trava que vai por cima dela aqui, assim, com este pino aqui ó, dessa maneira, moçada, quando eu vejo esta porca aqui, toda vez que eu vejo esta porca, é, eu lembro de um vídeo que a gente vê aqui, o pior mecanismo, ao contrário, assiste este vídeo aí depois, você vai lá assistir este vídeo aí, então moçada, o milionário está aqui removendo o espelho, certo, desta roda, e vai fazer o mesmo do outro lado, e vocês perceberam aquele detalhe, aquele algo a mais do milionário, ó, ganchinho aqui na pinça, segurando a pinça, tá vendo, um ganchinho aqui, e pra vocês verem que não é só efeito de câmera, moçada, ó o outro ganchinho aqui, que ele vai segurar o outro lado já, já vai usar ponto, ó, já está aqui os dois ganchinhos, está vendo, então moçada, são pequenas, isso aqui moçada, a gente fez com o ferro de construção na obra, a gente pegou os ferros da obra aqui e fez, ó, aquele ferro um quarto lá, ó, fizemos, fazemos, olha o melhorado, já tirou, moçada, é muita habilidade, né moçada, aí o, o, o espelho na minha mão aqui moçada, quebrado, olha aí, é muita habilidade, hein, olha a trinca aqui moçada, ó, pera aí, deixa eu tentar apoiar aqui, deixa eu ver moçada, que a trinca está aqui ó, olha ela aí, está vendo, aí quebrou aqui, aí vira, pega na mão aí milionário, vira um pandeiro moçada, vira um pandeiro moçada, vira um pandeiro, olha lá, ó, olha isso aqui moçada, é isso que eu queria mostrar, milionário, olha lá moçada, aí ó, olha aí, está vendo, vira um pandeiro, depois que nós colocamos o espelho contra medida, esse que a gente vai instalar agora, é o contra medida, ele já é mais reforçado, aí para o ponente ficar quebrando o espelho, na traseira, não me lembro de ter trocado esse espelho, também tem, olha o espelho aqui ó, geralmente todo sistema de freio disco tem um espelho, tá, esse espelho dentre outras coisas, ele canaliza o ar para os discos e mantém a sujeira longe, claro, mantém o máximo de sujeira longe, né, não é que vai manter a sujeira longe, vai deixar hipermilite, vai deixar, como é que é, hermeticamente fechado, não, vai manter uma sujeira mais longe, beleza, então tá aqui moçada do BDA, seu canal de caminhonetes classe A, traseira sendo trocada e milionário também já desmontando aqui, o, removendo o, o espelho deste lado moçada, olha a habilidade dele moçada, soltando aqui as travas, moçada, esses componentes aqui, essa caminhonete original vai dar para mostrar certinho, olha lá, esse pino moçada, segura as pastilhas, é fonte de ruído, quando ele está desgastado, tem dois pinos, o de baixo e o de cima, tá vendo, olha lá, essa trava aqui moçada, quando ela quebra, também é fonte de ruído, trava da pinça, por último, tem as chapas anti-vibracionais, que vão atrás da pinça, olha lá, atrás da pastilha, aqui moçada, essa chapa aqui, tá vendo, ela fica no contato entre a pastilha e os pistões, entre a pastilha e os pistões, é ela, que não deixa ficar vibrando, aquela vibração, por isso, tem que colocar isso aqui na caminhonete, olha lá, as duas tem, todas tem, tá vendo, falei isso na live, falei isso numa live, olha aí, essa chapa aqui, anti-vibração moçada, colocar a pastilha nova, tem que instalar, beleza, então, e esses, esse conjunto de pés aqui moçada, chapa anti-vibração, traba anti-ruído, e pino de pastilha, de pina, pino de pastilha e pinça, é o que mantém o carro com freio silencioso, combinado, então, isso aí moçada, do PDA, quem gosta da Hyundai, chegando a Santa Fé agora ali, vamos lá ver do que se trata ali, beleza moçada, então, vamos lá então, como já falei, ativa o sininho, e dá like no vídeo, beleza moçada, do PDA, serviço top gun, moçada, o que vocês acham, desta fotografia aqui, será que ganhou o Oscar, deste lado, a SW4, a bandeira do Japão, e a águia desenhada na parede, e um pouco do Toyota aqui ó, inclinando um pouco a tela, o que vocês acharam, desta fotografia aí, será que ganhou o Oscar, não falem aí, aí moçada, deste lado, serviço pronto, espelho novo no lugar, ó, para aquele barulho, pastilhas montadas, já aqui, lembra que eu mostrei agora, para vocês, este aqui moçada, os pinos, os pinos, que estão montados aqui, a trava, o outro pino, e as chapas aqui, anti vibração, são o sistema que, a Toyota tem, e muitos carros tem, muitos caminéis tem, para evitar os barulhos, que fazem, o sistema de freio, moçada, que o sistema de freio, ele emite ruídos, tudo isso aqui, é feito para, prever isso aí, para combater, esses ruídos, beleza, então sempre, olha se está tudo, tudo ok, com sua caminhonete, aí com seu carro, que às vezes, o cara coloca a pastilha, mas está esse pino folgado, fica batendo, tranquilo, então isso aí moçada, do BDA, espelho novo, o cliente vai até, se sentir, um carro zero, vai ficar tudo justinho, beleza, então é isso aí, desse lado aqui, já está desmontado, está vendo, aquele mesmo procedimento, moçada, o ganchinho aqui, na pinça, está vendo, segurando, tira o cubo, para chegar aqui, no espelho de roda, beleza, o espelho está ali, quebrado, sempre quebra embaixo, moçada, sempre embaixo, olha aqui, a trinca dele, sempre na parte de baixo, aí para trocar, tem que fazer esse procedimento aí, soltar o cubo, chega nele, convidado moçada, Toyota SW4, modelo tubarão, moçada, pensa na camionete, invocada, SRX, Toyota SW4, e ele moçada, Mr. Hilux, Mr. Toyota agora, que também está na SW4, então é isso aí, serviço Top Gun, SW4, serviço de troca de pastilhas, serviço de troca dos espelhos, olha moçada, pastilhas novas, espelho novo, olha que beleza que fica, 100% moçada, como eu já falei, amorteador, original Toyota, Tokiko, se alguém pergunta para você, a marca é Tokiko, inclusive os quatro, pastilha traseira também foi trocada, e o milionário moçada, o Mr. Hilux, está aqui moçada, cadê a pastilha velha moçada, milionário? Não é o carrinho, não, olha lá, vamos lá moçada, vamos ver a diferença das pastilhas moçada, essa aqui, são as dianteiras, certo? Olha aqui ó, as dianteiras moçada, que foram trocadas, e essas são as traseiras, que diferença né moçada, olha só, olha a diferença, dessas pastilhas, cara, a traseira, a dianteira moçada, sempre faz mais força na frenagem, tá? A prova é, olha o tamanho da pastilha, então você pode perceber aqui, que o poder maior de frenagem de um veículo, é na dianteira, certo? O traseiro, sistema diferente também, mas sempre é menor, sempre, tirando esses carros super esportivos aí, tem aquelas pastilhas, do tamanho do mundo, em veículos normais, sempre assim, a dianteira, sempre maior que a traseira, tá vendo? Bem diferente né? Você nem suspeitaria, que essa aqui, é de Toyota né? Olha aí ó, original moçada, da pastilha ainda, original tanto aqui, quanto aqui, Netão, quantos KM tem a SSW4, Netão, fala pra nós, Netão, por favor, não pegaram o KM dela moçada, 86 milionário, o milionário já viu ali, mas só tem 86 mil, essa caminhonete, beleza? Olha o, o espelho montado, pastilha, então a moçada, pronto, claro, o milionário vai fazer o protocolo águia né? Vai engraxar, vai dar aquele talento, beleza moçada? Então é isso aí, SSW4, serviço de freio pronto moçada, gostou do nosso protocolo? Gostou do nosso jeito de fazer serviço? Traga o seu veículo até aqui, gostou desse cuidado a mais, que a gente tem com as caminhonetes? Pois então, traga o seu veículo aqui, faça orçamento conosco, sem compromisso, e você verá que vai valer muito a pena, manter o seu carro em dias, combinado? E antes de encerrarmos, mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes, classear, o vídeo classeado das gêmeas, E aí, Gente, eu tenho uma notícia muito legal pra vocês O canal Atilana tem mais de 20 mil inscritos Está bombando É mesmo, Laura Então não se esquece de dar o seu like Se inscrever no nosso canal E dar as notificações Aquele abraço Um beijo Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo, se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Tchau